Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu tô muito sumida, eu sei, o último vídeo que eu postei foi vlog assim, mas a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, por isso eu decidi gravar um vídeo Maquia e Fala, assim eu vou poder conversar com vocês, contar algumas novidades, falar porque eu tô sumida e é isso, então eu espero que vocês gostem, talvez o vídeo fique meio longo, mas a gente vai colocar o papo em dia, o que é muito bom, então... Vamos lá, prender meu cabelo, começar a maquiar, né? Fazer uma make bem basiquinha, porque depois eu vou gravar um vídeo, então já vou aproveitar e usar essa make pro outro vídeo, né? Então eu vou começar aplicando um primer no meu rosto e aí a gente começa a conversar, então, primeiro eu queria explicar o porquê eu tô sumida, assim, pra quem me acompanha no snap, e aliás se você não me acompanha, me adiciona lá, tá aqui embaixo, tem no box de informações, meu snap, meu instagram e tal, sabe que é assim, bom, eu faço faculdade de jornalismo, como vocês sabem, e eu tô no terceiro semestre, e eu não sei o que tá acontecendo, mas esse semestre eu tô tendo, assim, muito trabalho, mais do que eu tive nos outros semestres, sabe? Tá muito corrido, e tipo, não é que é trabalho básico, sabe? Um texto e pronto, não, são trabalhos super grandes, e que tipo assim, eu tenho que entregar em uma semana, no máximo, sabe? Então tá muito corrido, e eu não tô conseguindo postar nem gravar vídeo do jeito que eu queria, sabe? Que eu queria postar no mínimo dois vídeos por semana, mas assim, tá muito corrido mesmo. Eu vou tentar me acertar agora, é, gravar vídeo no final de semana, pra não ficar em pendência com vocês, e tipo, eu sei que o canal tá crescendo a cada dia a mais, isso me deixa muito feliz, porque, tipo, eu me sinto mais próxima de vocês postando vídeo, né? E eu tenho percebido que vocês têm curtido muito mais vídeos do que posts no blog, vocês não acham? Deixa aqui nos comentários, se vocês também concordam comigo. Bom, e além dos trabalhos que eu tenho que fazer da faculdade, eu preciso participar da agência de jornalismo da minha faculdade, que são vários cursos, então, tem curso de TV, tipo, são vários cursos, assim, que você faz, e na faculdade de jornalismo, você precisa ter um determinado número de horas a com, que chama, pra você poder se formar. E você só consegue essas horas a com, fazendo agência de jornalismo, na própria faculdade, na minha no caso, ou curso de línguas, e tem umas outras coisas que contam, mas estágio, por exemplo, não conta. E como no quinto semestre é meio que obrigatório você fazer estágio, é melhor que você consiga essas horas fazendo agência agora, no primeiro, segundo e terceiro semestre, e no quarto, no máximo, do que depois, sabe? Então, eu faço desde o primeiro semestre. Só que esse semestre, eu decidi fazer TV, que é uma vez por semana, eu escolhi TV uma vez por semana, exatamente porque eu não tenho muito tempo, né? Tenho blog, tipo, tenho várias outras coisas pra fazer. Vou passar esse corretivinho aqui. Esqueci de mostrar a base que eu usei, gente, eu usei essa base aqui, é a Liquid Halo da Smashbox. E agora eu vou usar o corretivo Fake Up da Benefit. Enfim. Então, que como eu tenho várias coisas pra fazer, eu escolhi fazer televisão, que é uma vez por semana. Erro meu, gente, vocês não estão entendendo. Eu fico uma vez por semana, até as 5 horas da tarde na minha faculdade, mas assim, eu fico os outros dias também, porque você tem que ficar pra gravar entrevista, pra gravar falar povo, pra editar. Então, tava consumindo muito, muita parte do meu tempo, sabe? Eu chegava, tipo assim, tava chegando 3 vezes por semana, às 5 da tarde, às 5 não, saí de lá às 5, mas até chegar em casa, cheguei umas 6 e meia, 7. Tava chegando muito cansada, aí tinha que fazer post pro blog, fazer trabalho da faculdade mesmo, então tava muito corrido. E aí eu conversei com a minha professora e perguntei pra ela se eu não podia sair e fazer um outro curso. Então, eu vou fazer um outro curso agora, porque tava ficando muito corrido. Então, é isso. Eu espero que vocês entendam sobre o meu sumiço. Quem tá na faculdade deve entender, provavelmente, porque é muito, muito difícil conciliar. Mas eu prometo que eu vou me organizar melhor pra poder conciliar tudo, porque eu tô adorando, sabe? Fazer vídeo e eu fico muito feliz com os comentários de vocês, que vocês estão curtindo também. Então, vou passar o pó agora. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que, assim, eu não sei se vocês sabem, eu não contei, quer dizer, eu contei muito rapidamente aqui no vlog. Mas eu e a minha amiga Thaís, pra quem não sabe, eu e a Thaís, a gente se conheceu numa viagem na Disney, que foi assim. Em 2013, eu fui pra Disney com uma amiga da minha mãe, tinha uma agência de viagem, e ela organizou um grupo pequeno de 12 pessoas pra irem pra Disney. E ela falou, ó, você pode divulgar no seu blog? Daí eu divulguei, duas amigas minhas foram, inclusive meu irmão. E aí a Thaís já seguiu o blog, tinha um bom tempo, e a gente não se conhecia, e ela foi pelo blog. E a gente se conheceu lá, e a gente ficou muito amiga, e depois a gente já foi pra Califórnia, e a gente se encontrou em Nova York, e a gente ficou muito próxima. A Thaís mora em Campinas, e eu em São Paulo, mas a gente volta e meia se encontra, a gente tá sempre se falando. E aí, a Thaís, ela vai se formar agora em design, e ela ama bijuteria, design de joias, tipo assim. Ela na Forever, em lojas que vendam bijuterias baratas, é uma perdição, porque ela demora muito tempo, sério. E ela sempre gostou disso, e eu também. E a gente falou, ah, por que a gente não cria uma loja online, né, de bijuterias? Então a gente foi num contador, e viu tudo pra poder abrir uma microempresa e tal, a gente abriu uma loja online no site mesmo, e agora vou passar o bronze. Mas a gente chegou à conclusão de como eu e ela, a gente não tem muito tempo ainda, mas ela que tá no TCC agora, a gente decidiu criar uma loja só no Instagram, que chama Seasoul Store, acessem. E a gente, as peças, a gente fez uma seleção de várias lojas super bacanas, e meio que revende a peça deles, assim. Então a gente vende várias marcas super legais, e, assim, tem muita coisa legal, gente. Vocês têm que acessar lá, e tá dando super certo, as pessoas estão gostando, e o melhor. Tipo assim, a gente não queria vender nada que fosse muito caro, a gente quer uma coisa, assim, barata, que qualquer um possa comprar, sabe? Então você pode encomendar pelo Instagram, pagar via PagSeguro, tem umas peças muito legais, vão chegar mais novidades. Eu quero gravar um vídeo mostrando as peças em si, só, tipo, pra mostrar pra vocês. Então, surgiu essa ideia, e por enquanto as pessoas estão gostando bastante. Vem muita coisa legal, viu? Então acessem lá, depois comentem aqui o que vocês acharam. E outra coisa que eu queria falar é que, gente, eu estou cada dia mais chocada com essa alta do dólar, juro por Deus, assim, eu nunca pensei que o dólar fosse chegar a quanto tá. Acho que tá 4, já tá 4 e poucos reais, né? Tipo assim, absurdamente ridículo viajar pra fora, né? E é uma tristeza, porque... E eu agora acabo de reparar que eu esqueci de pegar o pincel do iluminador. Então eu vou passar com a mão mesmo. E é muito triste, tipo, porque assim, pra onde vamos viajar no final do ano? Eu queria muito viajar pra outros lugares... Eu queria muito fazer uma viagem pra fora no final do ano. Mas assim, tá muito caro o dólar, né? Não sei se vai dar. Só se for lugar, tipo, Cancun 1... E esses lugares que já tem pacote tudo pronto, né? Porque pros Estados Unidos, infelizmente, não vai dar. E eu queria muito ir pra Nova York. Vocês sabem que eu amo. Mas eu sei se não vai dar, né, gente? Tá muito caro. E vocês? Vão viajar pra quais lugares? E eu não sei se eu tô sabendo fazer esse vídeo, mas aqui fala. Porque eu tô falando sobre vários assuntos aleatórios. Eu espero que seja assim mesmo. Mas enfim, agora eu vou passar o rímel. Acho que eu não vou conseguir falar. Ah, outra coisa que eu queria falar é que assim, eu pretendo gravar ainda essa semana um vídeo respondendo perguntas sobre o meu silicone. É, como vocês sabem ou como vocês não sabem. É, eu coloquei silicone já tem mais de dois anos. E eu já fiz um post no blog contando alguns detalhes. Mas não tem muitos e eu queria gravar um vídeo respondendo as dúvidas que vocês têm a respeito da cirurgia. Então se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que esse vídeo de Maqui e Fala vai entrar ao ar quarta-feira. E o do silicone eu pretendo que entra ao ar na sexta ou semana que vem. Então se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra eu poder responder. Vai ser muito bom responder essa dúvida. E gente, o São Paulo Fashion Week tá chegando. Agora em outubro. Alguma de vocês vão? Eu tô pensando em fazer um sorteio. Ano passado eu fiz um sorteio no meu Instagram de um convite pra uma leitora assistir comigo e foi muito legal. Eu tô pensando em fazer um sorteio novamente esse ano. Pra alguma de vocês assistirem comigo. O que vocês acham? O único problema é que eu posso precisar ser de São Paulo. E falando em São Paulo, eu tô querendo fazer há muito tempo um encontrinho. Mas eu queria saber se eu faço encontrinho no Rio, né? Porque eu também tô sempre no Rio. Ou se eu faço em São Paulo. Vocês, meninas do YouTube, a maioria é de São Paulo ou do Rio? Deixa aqui nos comentários pra eu poder saber. Que daí eu quero me organizar pra fazer um encontrinho bem legal. Que é muito legal quando eu conheço vocês, quando vocês vêm falar comigo. Fiquei muito feliz que outro dia uma leitora veio falar comigo no shopping. Ficou assim, gente. É muito louco isso, né? Esse negócio de internet. E o legal é que esse negócio de internet você se sente amiga das pessoas. Ainda mais se é YouTube, né? Tipo, várias youtubers que eu sigo, eu encontro elas na rua. Eu falo, meu, eu conheço ela, sabe? Tipo, sei várias coisas da vida dela. Eu acho isso muito legal. Bom, agora eu vou passar o batom. Vou passar um batom vermelho. Meio vinho. Vocês nunca me veem de batom escuro. E eu também raramente uso. Mas eu vou usar essa cor aqui, escândalo. É a Rouge Allure Velvet da Chanel. Vamos passar. Rá. Pronto, passei o batom. Nossa, eu me sinto muito diferente de batom vermelho. Sei lá, né? Soltar o cabelo. E, gente, vocês estão gostando do vídeo com a câmera nova? Melhorou muito a qualidade, né? Eu vi que vocês estão amando. Que, assim, melhorou, tipo assim, de mil a zero. Porque, pra quem não sabe, eu gravo a roca com a camerazinha pequena. Essa tá muito melhor. Nossa, meu cabelo tá meio rebelde. Passar uma chapinha, mas enfim. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Maqui Fala. Eu nunca tinha feito. Os papos ficou um pouco... Se parou. Talvez ficou um pouco aleatório demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.